E aí? Aqui é o Luciano Leite, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou estar respondendo mais algumas dúvidas que tiveram no meu vídeo sobre essa interface de áudio. Pra quem não sabe, eu comprei essa interface de áudio há um tempo atrás. Tenho já três vídeos falando sobre ela, o link na descrição. Quando você terminar esse vídeo, vê lá pra você ver os outros vídeos. Hoje eu quero vir aqui e estar tirando mais algumas dúvidas sobre mais funcionalidade dela. Tô trazendo mais um vídeo aqui e não sei se eu trarei outro, só se haver mais perguntas. Mas é porque essa bicha aqui tem várias possibilidades de você estar comprando ela pra vários tipos, de várias maneiras. Eu já falei várias, várias vezes, não foi? Mas é, essa bichinha aqui tem várias possibilidades de você estar comprando pra fazer vários tipos de coisas. Eu já falei várias vezes de novo. Mas mais além do que eu falei lá nos outros vídeos, eu testei mais algumas. Eu vou mostrar mais algumas possibilidades que você tem com essa interface. E eu não poderia colocar isso no vídeo só porque o vídeo seria enorme, né? Porque são várias mesmo. Ó, já vai, não. Porque são muitas coisas que essa bichinha aqui traz pra você. E hoje vamos pra mais algumas. Caso você tenha mais alguma dúvida sobre ela, eu já tenho uma playlist, como eu falei. Três vídeos, esse é o quarto sobre essa bichinha aqui. Então vê lá, se sua dúvida estiver lá, é respondida e beleza, vamos pra próxima. Recebi uma pergunta um tempo desse, que era como ligar uma caixa nessa interface de áudio. Como tá ligando uma caixa. Antes de mais nada, eu quero mostrar pra vocês aqui pra se inscrever nesse canal, ó. Que é muito bom, ó. Luciano Leite. Se inscreve aí. Já chegamos a 200 inscritos. Agora vamos tentar chegar a 300. Então, hoje, ela tá aqui ligada, ó. Tá aí. E eu vou demonstrar, na verdade, eu vou mostrar como ligar a caixa e também como eu vou ligar meu home títico nela pra ele estar pegando bluetooth. Meu home títico é bem antigo. Tem alguns anos que eu tenho ele. É um monte de áudio. Vários anos que eu tenho ele. E ele não tem bluetooth, né? Que como vários anos ele não é tão moderno e também é bem vagabundinho. É 120 watts ou alguma coisa assim. Não sei não. É o Star USB 2. Então, vamos lá. Primeiro, o colega perguntou. Vou colocar a pergunta dele aí na tela. Mas ele perguntou basicamente assim. Como eu ligou a caixa? Como eu posso ligar? Eu não tenho a caixa pra demonstrar aqui. Mas na caixa da... Vemos que tem aqui, ó. O microfone conectado aqui. Na XLR. XLR, é. XLR. O violão aqui. Teclado nesse outro aqui. Que tem um lado L e R aqui, ó. E aqui o CDzinho. Que no caso é onde eu vou ligar o meu home títico. Pra demonstrar a vocês. E aqui, tá vendo a rede dos caixas? Tá mostrando que é ligado nessas duas últimas aqui, ó. Que tem o número 1 e 2. É, o 1 e 2. E como eu não tenho caixa pra demonstrar pra vocês. Mas eu só quero avisar que é aqui, ó. Pela demonstração e pelo vídeo que eu já assisti. Eu acho que é um gringo. Ele ligou aqui a caixa. Então, é ligado aqui. E aqui, ó. Tem o Bluetooth que eu não demonstrei a vocês. E tem o fone de ouvelo que você monitora o que tá passando lá, né? Mas, o que eu quero mostrar a vocês. É... Eu não tenho caixa, mas eu tenho um home títico. E eu vou demonstrar como eu posso ligar o home títico nessa caixa aqui, ó. Pra quem é noob mesmo não entende bem. Eu também não entendia, mas eu fui funcionando aqui e vi onde era. Então, aqui é o meu home títico. Desculpa porque tá escuro aí. Não vai ficar escuro mesmo. Até porque ele é preto. E eu vou ligar ele aqui, ó. Simples. Liguei. Tá ligado aqui? No dial. Na TV eu só coloquei o cabo de vídeo, né? O de áudio eu conectei. A interface de áudio. Tá aqui, ó. O branco e o vermelho. Tá aqui. E como eu já falei no vídeo anterior. Ela tá em line aqui. Eu aperto aqui, ó. Atrás daqui. Vai pra PC. Apareceu o PC. Ele tá conectado no PC. A alimentação dele é do PC, ó. Tá aqui o cabo. Não dá pra ver, mas tá aqui, ó. Tá ligado direto no PC. Aí, não precisa instalar drive nem nada. Ele já reconhece. O bom dessa interface, não sei se todo só assim, foi isso que eu também achei. E como tá conectado aqui, o que sair daqui vai tocar ali nas caixinhas do RAM TIT. Que é essa, aquela outra, aquela ali que eu vou pichar ela. Tem esses daí. Tem cinco aqui no total. Pronto. Se eu conectar um cabo, um HDMI aqui. Um HDMI com USB aqui, ó. Em cima, que é a entrada USB. Em cima do PC aqui, ó. Se eu conectar aqui, ela vai sair na caixa também. Não nesse modo aqui, no modo PC. Eu tenho que apertar aqui, ó. Mesmo conectado no PC, tem um botão aqui. Que é nessa faixa aqui, ó. Que aqui vai regular, né. Essa faixa aqui vai regular tudo que sai aqui, ó. É como se fosse assim. Esse regula aqui, esse aqui, esse e esse. Pronto. Entendido isso aí? Aí eu vou ligar aqui, ó. Pra começar a tirar o sinal daqui, ó. Aperta aqui. Pronto. Agora, tudo que... Se eu ligar um Bluetooth aqui, é porque eu tô utilizando meu celular. Mas se eu conectasse no Bluetooth aqui, já tocava lá nas caixas. Só pra você ter uma ideia. Aqui, ó. Tá o cabo XLR, né. Eu vou dar uma demonstração. Mesmo assim. Tá o cabo XLR conectado nele. E aqui está meu BM800. Já tem um box no canal também. Eu vou tirar daqui de trás, só pra você ver, ó. Que eu vou falar um pouquinho nele. Mas agora tá aqui, ó. BM800 tá aqui. Agora, não tá dando sinal aqui, ó. Pode gritar aqui, ó. Não tá dando sinal, né. Porque tem que ligar as 48 volts aqui, ó. Tá vendo? Vocês viram? Agora eu posso falar aqui, ó. Que sai ali, ó. Tá vendo? Agora eu tô falando aqui. Lógico que tá baixo. Porque eu deixei baixo. Eu não vou tá gritando aqui, ó. Mas eu posso... Como é nessa faixa aqui que eu falei pra vocês, eu posso aumentar aqui, ó. Até que tá aumentado tudo aqui. Tá aumentado tudo. É só... É só aqui, ó. O... O que aumenta geral aqui, ó. Agora eu posso falar aqui e sai ali, ó. O... 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 Entendeu? Deu pra entender isso? É assim que conecta essa parte? Ok, né? Eu achei o pendrive aqui e espero que pegue o porquê, ó. Ó como é que ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ele só tem uma parte aqui, ó. Tá na meiuca aqui. Então vamos testar ele aqui. Voltei aqui. O pendrive não deu certo. Então eu vou usar aqui com... O custo adaptado aqui, ó. Espero que seja a mesma coisa. Tá aqui no PC aqui. Eu vou conectar aqui, ó. Conectar aqui no PC. Aí, ó. Já tá funcionando, ó. Tá no modo USB. Quando eu coloquei ali... E... Ele começa a ler a música. Pronto. Coloquei ali e ele já tá lendo a música. Tem que ser no modo USB também. Tem que ligar aí, CST USB. Que aqui é como se fosse... É... A placa externa do... Seu computador. Ele vai funcionar com placa externa. Você liga isso aqui. Tanto pra usar na caixa. Como pra usar aqui, ó. Aí você pode aumentar. E pronto. É assim. É assim que conecta, ó. Pode olhar. Vou aumentar um pouquinho pra vocês verem, ó. Entendeu? Tudo que você for ligar. E você quer que sua interface de áudio funcione como uma placa de áudio externa. Pra sair daqui, seu computador vai mandar pra aqui. Aqui vai mandar pra caixas, pra home teaching igual o meu. Pra qualquer outra coisa. Você vai ter que ligar isso aqui. Esse botão aqui. Que é o do... Do ST USB, né? Que é pra funcionar como uma placa de áudio USB. Mas também poderia mandar do computador pra sair nas caixinhas ali. Que também eu vou mostrar como é. Eu vou tirar isso aqui, ó. O Bluetooth seria a mesma coisa, viu? Pra você conectar o Bluetooth nela. É bem fácil mesmo. Aqui, abaixo desse nome PC, tem muitas escritas aqui. Porque essa luz vermelha não deixa vocês verem. Tá compensando aqui na câmera solar. Mas tem umas escritas aqui. Que é o de pausar, play. E outro botão aqui que é pra volume menos e voltar. Aqui o volume mais e ir pra frente. E aqui mod BT. E é aqui que você vai apertar. Apertando mod BT até aparecer o nome line. Eu vou apertar de novo e vai aparecer aí. Apareceu no nome a sigla BT e ficou piscando, né? Porque já tá pra conectar o Bluetooth. Conecto no meu celular. Pareu. Eu acho que todo mundo sabe como é que faz. Depois que eu parei a... Eu vou aqui no USB. Clico no USB lá. Pronto. Vai tá funcionando com placa externa. E vai tá tocando o que meu celular tiver tocando aqui, né? No meu celular. E é assim que faz. Bem simples mesmo. Vou voltar aqui pro modo PC. Ó. Apertei aqui. Voltei pro modo PC. Eu vou escolher uma música aqui no computador. Vou pegar isso daqui, ó. Ah, não dá pra escutar, né? Por isso. Porque eu tenho que ir aqui, ó. No ícone aqui do computador. Clico aqui. E já tá em Jelly. Porque eu tenho que apertar aqui, ó. Tem que apertar lá porque vai transformar como placa modo PC. E agora o que eu tô tocando aqui no meu computador. Tá? Mandando pra cá. E ele tá tirando o sinal pras caixas. E do mesmo jeito... Deixa eu abaixar isso aqui, ó. E do mesmo jeito funcionaria se você não tivesse o Home City igual eu. É porque o meu é bem antigo mesmo. Mas se você tem a sua caixa. É só você conectar aqui, ó. Com essas duas entradas aqui, ó. Aquelas caixas amplificadas aqui. Tem o cabo aí, com certeza. Que eu já vi o Shiner lá... O gringo lá fazendo. E você vai tá fazendo esse mesmo esquema aí. Transformando ela como placa externa de computador. Por isso que eu disse... Por isso que eu tava falando que ela é muitas funções. Muitas variações que você pode. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho esse Home Tether. Que ele não tem Bluetooth. Ele não tá pegando aqui. Eu quero tocar ele no Bluetooth. Eu quero enfiar a pendrive aqui. Porque ele ainda funciona a pendrive. Bota a plaquinha aqui em cima. Ali mesmo. Da 7. Mas pra quem não quer investir em um... Um bicho velho desse melhor. Que já tem o Bluetooth. E você já tem um... Um... Bom aí. Você compra um daquela ali. Que é cento e pouquinho. Eu paguei nele. Eu esqueci agora. Mas no outro vídeo tem o valor. Você pega ele. E você faz essa gambiarra. E conecta. E pronto. Viver veraz. Fica bom. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. A alimentação dele é 5 volts. E eu tava pesquisando. E aqui sai 5 volts. Aqui. Aí se eu não quiser... Essa gambiarra pra ligar pro PC. Pra ali. Pra conectar as coisas daqui. É fácil demais. É só eu tirar daqui. E conectar no USB. Do HomeTit. E fica funcionando do mesmo jeito. E eu vou demonstrar a vocês. Eu vou tirar daqui. Do computador aqui. Tá aqui ó. Tira daqui. Cara. Você só descobre as coisas. Mexendo aí. Eu vou puxar daqui. E eu vou ligar aqui ó. Tá esticado. Mas tem nada não. Ele fica com o encheadeiro. Mas tá funcionando. High. Line. E isso aqui que eu fiz. Eu fiz pra escutar. No HomeTit. Nas caixas. O que eu ia passando aqui ó. Eu vou fazer. E mostrar pra vocês não. Eu vou pegar aqui ó. O meu. Faz em conta que é o USB isso aqui. Eu vou encaixar aqui. Só que tem que encaixar do lado certo. Tá. Tá do lado certo. Vou encaixar aqui ó. Já fui pro modo USB aqui. E tá passando nas caixas. Sem tá passando pro computador. Pode ver que. O cabo dele aqui ó. Porque tá escuro. Então o cabo dele aqui ó. Tá sendo ligado. Deixa eu tirar isso aqui. Pra não confundir. Senão o pessoal vai dizer. É conversa. Isso aí é conversa. Pronto aqui ó. O cabo dele aqui. Esse cabo aqui ó. Tá vindo pra cá. E não é um cheat. Sem passar pelo computador. E isso. Quando eu testei. Que eu vi que funcionava. Porque dali sai 5 volts. Que é a alimentação dele. Eu achei mó da hora. É muito bom. Então esse vídeo ficou por aqui. Eu espero que tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal aqui embaixo. E recomendar esse vídeo. Pra algum dos seus amigos. Se você quer comprar uma interface de áudio. Mostra essa interface de áudio pra ele. Mostra que você pode utilizar diversas maneiras. Essa interface de áudio. E se você ainda tem alguma dúvida. Quer que eu teste alguma coisa. Antes de você adquirir ela. Lembrando que eu não tô ganhando nada com isso. Eu só gostei bastante dela. Tô recomendando pra você. Que também quer uma interface de áudio. Barata. Bom custo-benefício. E tem várias vantagens. Igual eu achei que essa tem. Minha opinião. E uma pergunta que me fizeram. Que eu tentei. 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 Não consegui. Foi me perguntar. Se ela consegue gravar separadamente em duas faixas. Ela não consegue fazer isso. Não que eu saiba. Eu tentei já. De várias maneiras. Diversas vezes. E não consegui gravar faixas separadas. Sempre as duas faixas ficavam juntas. Então eu acho que. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que não dá pra fazer isso. Se você sabe se dá ou não. E como dá. Então deixa aqui nos comentários. Pra estar ajudando a eu e a outras pessoas. Então a gente se vê. Até o próximo vídeo. Valeu.